O que se relaciona com preto é coisa do demônio. Não, 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 não. Não. Veja bem, foi bom você falar. Veja bem, uma coisa, viu? Isso não é racismo. Não, 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 não é racismo. Uma coisa é a cor, viu? Uma coisa é a cor preta. A outra coisa é a palavra negra. A palavra negritude, negridão, está ligado à escuridão, que é sinônimo de maldade, de malignidade. Preto não, preto não tem nada a ver. Geralmente quando a pessoa está pregando... Nem raça mesmo. Geralmente o profeta está pregando que tem uma visão, nunca fala assim, não vê uma nuvem branca, não vê uma nuvem nega, preta. Mas veja. Não quer dizer que é afano. É. Fala, Sérgio. Não quer dizer que é afano. O bom de negro exato. Por exemplo, a Bíblia diz lá em Apocalipse que as pessoas do julgamento vão receber duas pedrinhas. Uma branca e uma preta. Mas não tem nada a ver com racismo. Você é um ser humano negro. Eu sou um ser humano branco. Mas você não é de raça negra. Nós somos uma raça só. Aliás, você é um sujeito que tem mais melanina do que eu. O Giovanni tem menos ainda. não é verdade, Giovanni? Eu sei. Você só quer castigar. Mas continuando, queridos. Ó. O pastor Sirineu falou ali, ah, você desconstruiu. A ideia é essa. Porque quando você... O Giovanni me perguntou, vou responder. Giovanni, a preocupação dos teólogos, dos pais da igreja... Começou? A preocupação dos pais da igreja, Giovanni, não era com espiritualidade em relação a demônios e anjos. A preocupação dos pais da igreja era só teologia. O alvo principal dos pais da igreja era defender a fé e a cristologia. Nunca foi um assunto importante na patrologia. Nunca foi assunto importante em anjos e demônios. Então a crença, ah, anjo e demônio é a mesma coisa? É, ficou, porque nunca ninguém quis. A prioridade dos teólogos primevos não era trabalhar isso. Era trabalhar a fé. Né? Entende? Continuando. Falando dos demônios egípcios, tal como acontece com outros povos do antigo próximo, os egípcios acreditavam na presença de uma multiplicidade de demônios contra os quais os poderes da magia tinham que ser organizados para que tudo não fosse apagado por suas influências malignas. Então veja bem, eles lá se defendiam organizando todas as coisas. Quanto mais organizado era a vida e era a profissão da pessoa, menos sofreria influência de demônios. Olha que interessante. Continuando. Como na Mesopotâmia, a incidência de doenças era geralmente atribuída a demônios que roubavam à noite a forma inerte do dorminhoco para trazer dor, febre e talvez até a morte. Poderosas agências mágicas na forma de feitiços e encantamentos eram necessários para combater essas temidas influências demoníacas. Lembra que eu falei para vocês semana passada dos sucubus e dos íncubus? Essa era uma cultura muito interessante também no Egito. Olha que interessante. Os sucubus, os sucubus eram demônios femininos que enquanto os homens dormiam à noite, elas tinham relações sexuais com os homens para engravidar de filhos demônios. Não é? Isso. Gerar filhos demônios. E os íncubus eram o contrário. Eram os demônios masculinos que fertilizavam as mulheres. É, bem estranho. Há crenças, eles acreditavam nisso. Lenda. Isso é lenda. Continuando. Inclusive, foi daí, às vezes a gente fala uma coisa, vem uma outra informação, não é? E aí que veio a famosa Lilith, não é? Que, de acordo com as lendas, foi a primeira esposa de Adão. E a Lilith, ela foi a primeira esposa de Adão. E a Lilith era rebelde porque a Lilith nunca queria ter sexo com Adão ela embaixo dele. Ela também queria estar em cima dele. Dominar. E na cultura, na cultura oriental, a mulher não pode nunca, em momento algum, estar na posição superior no sexo. Ela sempre tem que ser a famosa papai e mamãe. Não pode. Ela nunca pode. Inclusive, não, vou deixar isso quieto aqui. Não tem nada a ver. Ah, não, deixa isso falar. Outra vez a gente fala. Outra vez a gente fala. era a cultura, era a cultura sexual da Idade Média herdada do cotismo. Porque, por exemplo, os homens, de acordo com o catolicismo, os casais não podiam ter sexo na quinta-feira. Porque Jesus foi traído na quinta-feira. Não podiam ter sexo na sexta-feira. Porque Jesus morreu na sexta-feira. Não podiam ter sexo no sábado. Porque Jesus estava sepultado no sábado. Não podiam ter sexo no domingo. Porque Jesus ressuscitou no domingo. Não podiam ter sexo na segunda-feira. Porque era dedicada a Virgem Maria. Sobrava terça e quarta. Alguém aqui gostaria de viver na Idade Média? Deus. E os casais obedeciam isso aí. Daí a ideia dos sucubus e os íncubus ficou muito forte. Mas isso aqui é outro assunto. Ok? É futebol? É futebol, sim. É futebol, sim. E? Aham? Eu ia saber que eu já ouvi dizer que Eva e Adão tiveram... Não, 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 não. Fala devagar. Adão e Eva. Evitam o solecismo, por favor. O homem tem que vir primeiro. Se deram filhos antes do pecado. Sim, sim, tem essa ideia. Porque aí a Bíblia fala assim, né? Que eu sou o multiplicar. Multiplicarei as dores. Não, tal, tal, né? Então como é que faz o que faz? Não, a gente vai trazer isso no... Você crê nessa... A gente vai trazer, eu acredito, mas a gente vai trazer isso em outra época. Mas, ó, sempre assim, viu, pastor? Sobre se Adão e Eva tiveram sexo antes do pecado, né? É Adão e Eva, não é o contrário, tá? Continuando. Acreditava-se também que os demônios habitavam no próprio ar. Daí a necessidade de fumigação periódica de templos e palácios, especialmente por ocasião de um funeral. Por isso que eles usavam muita fumaça em funeral aos egípcios. Porque os demônios habitavam no ar. E na ideia deles, a fumaça espantava os demônios. Mais do que qualquer... Interessante. O que que o padre usa? Nas procissões. Tem lá, né? Olha aí! Então, a ideia... Exatamente. O incensário tem essa ideia de afugentar... É como o símbolo do sinal da cruz, que era o símbolo babilônico. Né? Os egípcios temiam os mortos desencarnados, que em forma fantasmagórica podiam inventar todos os tipos de atos maliciosos contra a humanidade. Vocês podem observar que essas duas culturas que trabalhavam o demônismo, quase que pensam a mesma coisa. Mesmo que eles não se conversavam. Eram distantes. Mas a ideia sempre é a mesma, porque a origem é a mesma. Eles só... Isso aqui, pessoal, é uma riqueza que eu estou trazendo para vocês. Eles só podiam ser controlados por poderosos feitiços mágicos. E no livro dos mortos... Isso aqui é um trecho do livro dos mortos. E no livro dos mortos, eles eram descritos como prontos, até mesmo para prejudicar as almas recém-chegadas ao mundo inferior. Na medida em que os demônios foram nomeados em egípcio, eles foram descritos funcionalmente por epítetos como o cortador, o arqueiro, o estripador, o... Como é que o pessoal fala muito? Não, não, não. O devorador. Esse negócio é meio pagão, viu, pessoal? É, esse negócio de botar nome de demônios, isso é pagão. Então, quer dizer, eles foram descritos funcionalmente. Esse demônio trabalha com isso, esse demônio trabalha com aquilo. Eu estou falando nesse lado da campanha da igreja. É, né? Na verdade, viu, pessoal, olha... Isso. Então, se você falar assim, nós vamos expulsar todos os espíritos malignos de suas maldições, é o mais correto. Vamos dizer, é o mais cristão. Porque quando a gente começa a nominar funcionalmente os demônios, nós estamos trazendo herança pagã. São três tipos. Cortador, migrador e evolutivo. Isso. Mas isso na Bíblia não fala. Não, o profé, os gafanhotos. Mas a turma pega essa... Como antes o professor estava falando lá da escola de Alexandria, né? Traz, se espiritualiza a coisa. Isis. Só um instantinho. Isis. Isso. Ó, o colega aqui está dando uma riqueza de conhecimento. Isso. Isso. Exatamente. Se a balança pendia, ele estava lascado. Agora eu pergunto, Isis... Tem a forma da cabeça de um cachorro. Isso. Aqui. Agora eu pergunto, Isis, mãe de Nirod, que é a Starote para os babilônicos, que é Isis para os egípcios, que é Juno para os romanos, que é Era para os gregos, e assim vai. Bom Mundo Nome. Bom Mundo Nome. A reação dos demônios aos cânticos e a capacidade de controlar os demônios pelo uso de seus nomes corretos. Mais uma vez, essa cultura de pôr nome no demônio para controlá-los. A literatura egípcia nunca mencionou demônios que atacavam crianças ou que eram arbitrariamente sanguíneos, ao contrário dos escritos dos babilônicos. Veja, quando... Eu li o quê? Falou sanguíneos. Não, sanguíneos. Aí eu estou lascado comigo, né? O que eram arbitrariamente sanguíneos. Veja, o Moisés, quando ele expediu as dez pragas, ele estava atacando os demônios conhecidos no Egito. Era uma batalha espiritual mesmo. Era uma batalha territorial. E é muito interessante essa questão. Muito interessante. Chegamos nos gregos, que é o que me importa. Porque nós somos ocidentais. E a nossa cultura é grega. Helênica. Nossa cultura é helênica. Tanto de fé, quanto de igreja. O que você imaginar. Cadê o Luizão falar nisso? Ah, tá. Demônios gregos. Os antigos gregos usavam a palavra daimon para se referir a deuses, especialmente deuses menores ou seres sobrenaturais intermediários, bem como as almas dos mortos. Do grego daimonia, quem define esse nome é Platão, formado de Daó. que significa inteligente, conhecedor. E a quem atribuiu a eles, divindade é Homero, que entendia ser eles uma divindade inferior ou intermediária. Então veja, na cultura grega, os demônios têm nome, mas eles são seres que fazem bem para a humanidade também, e não somente o mal. na cultura babilônica, na cultura egípcia, demônios só servem para trazer doenças, demônios só servem para trazer enfermidades, molestias e a morte. Na cultura grega, nem sempre foi assim. Na cultura grega, demônio era um ser inteligente, tem uma outra tradução para demônio no grego, que é gênio. Um ser inteligente, genial, inteligente. Continuando. Um daimon também pode ser uma entidade sobrenatural que causa doenças ou a própria doença. Daimons podiam possuir humanos causando loucura, mas os filósofos geralmente viam os daimons como exclusivamente bons. e mesmo as pessoas comuns os viam não como encarnados do mal, mas como criaturas caprichosas que precisavam de sacrifícios para acalmá-los. Na cultura grega, havia uma divisão por causa dos filósofos. Os sacerdotes vão entender que os demônios são maus. Os filósofos vão entender que os demônios são bons, porque eles são seres intermediários entre os deuses do Olimpo e os homens e eles estão aqui no meio para ajudar os homens. Ok? Para os sacerdotes, os daimons são sempre maus. Eles querem causar males ao ser humano. Você percebe que já tem uma diferença. a gente sai do Oriente Médio, quando a gente vai entrar na Europa, a gente vê que continua a ideia de que é um espírito, mas agora ele abre um outro leque. Eles são bons também. Tem daimons que são bons. aqui é um anel encontrado na Europa. Esse anel é datado do ano 900 antes de Cristo. Aí aqui mostra uma deusa e os daimons os daimons servindo a deusa. São seres alados. São seres alados, exatamente, porque eles vivem no ar, no aéros. Sim? Quem? A Bíblia fala que o Espírito do Senhor possuía sanção, né? Ele só era forte quando o Espírito Santo estava nele, né? Fora disso, nada. Aliás, a força dele era para fazer uma missão. E não para a vaidade. Ele usava para a vaidade. Continuando. A ocorrência mais comum de Daimon em Homero estava em conexão com a ideia de divindade. Divindade ou poder divino. Em contraste com Theos, que denotava um deus em pessoa. Um daimon era assim tratado como uma personificação dos vagos poderes que estavam associados na mente grega com as atividades das principais divindades e que em consequência exerciam alguma influência sobre a vida humana. Ou seja, os filósofos diziam o seguinte, todo saber só é possível por causa do demônio. O homem só pode descobrir as coisas, o homem só pode inventar as coisas, o homem só pode criar coisas, porque em cada homem tem um demônio. Então, na cultura grega dos filósofos, o demônio era a melhor coisa que poderia acontecer na vida humana, porque eles estavam na história humana para ajudar os seres humanos nas suas delimitações. Por isso que, por exemplo, a... o... A palavra felicidade. Eudaimonia. Eudaimonia. Exatamente. Aquele que controla os seus demônios. Exatamente. É uma noção boa. É o da Eudaimonia. Os matemáticos, eles eram pessoas que buscavam ajuda dos demônios. Pitágoras foi um. Aristóteles foi outro. Você vê Aristóteles. Você olha Aristóteles, o camarada, ele tem projetos que estão sendo executados hoje. diz a história também que Hitler buscou esse... Hitler buscou. Para criar as armas, para criar máscaras, até a própria bomba atômica mesmo, ela surgiu baseada em fortuitos, militaria, coisas assim, e eram cientistas alemães que, capazes, foram levados para... principalmente o Werner Von Braun, o pai dos foguetes. Luterano até. Agora veja que situação. Gente, você vai observar que, de fato, os demônios, eu estou falando de demônios, nós não estamos falando de anjos maus, ok? Estamos falando de demônios, hoje é só demônio. Os demônios são seres inteligentíssimos. Veja, veja que, olha se não é uma loucura, os primeiros homens a inventarem coisas, a metalurgia, a música, os instrumentos de guerra, quem criou foram os descendentes de Caim. Eles trouxeram para o mundo de então modernização. Olha que coisa impressionante. As grandes ações de metalurgia que nós temos hoje, começou com um assassino. O Jubal, pai das músicas, dos músicos, era filho de Caim. Tubal Caim, que pereceu no dilúvio porque mereceu morrer. Nenhum desses caras que foram inteligentes da sua geração sobreviveram. Nenhum deles. Então, você vai associar essa inteligência aos demônios. Não vocês ou eu, mas a cultura vai fazer isso. E você, chega no período dos gregos, a gente vê que eles associam o avanço da tecnologia com o ensino de daimons. sem alguém a falar? Sérgio? Continuando. É que o Caim, o Caim estava focado na terra, né? O Deverente viu o Sérgio focado em terra. É verdade. O Nito é fera. Alguém lê esse slide, por favor? O Giovanni pode lê? Sim? É? Foi! Pegou a ideia dele. Pode ler. O termo também foi empregado para o gênio de um indivíduo e, portanto, para o destino ou fortuna de alguém na vida. Em Exíldo, o Daimon, às vezes era considerado uma das almas dos homens da Idade de Ouro, que formavam um elo de ligação entre deuses e os mortos. Gente, essa Idade do Ouro, ela é impressionante. Eu preciso que você preste muita atenção. Eu sei que você está cansado. Talvez as informações dêem uma bombardeada aí na cabeça de vocês. Cansa, é verdade. A Idade do Ouro... Perdão, a Idade do Ouro era dividida assim. Idade do Ouro, Idade do Bronze ou Prata, Idade de Bronze, Idade do Ferro, Idade dos Homens. Veja, o Exíldo o Exíldo, o Exíldo, ele vai dizer o seguinte, houve na história ou no mundo uma época de ouro. preste atenção. Preste atenção. Que época foi essa? Em termos imemoriais. Ele vai dizer que houve uma época onde o ser humano vivia uma eterna primavera. O ser humano vivia milenarmente. o ser humano comia não porque ele tinha fome, mas ele comia por prazer. Essa Idade do Ouro é caracterizada por homens inteligentíssimos. É uma época caracterizada por ausência de dor, por ausência de sofrimento. não havia nada de forma negativa, não havia morte, não havia dor, não havia envelhecimento. E aí essa época chamada Idade do Ouro, os homens viviam uma primavera eterna. Exíldo. Daí eu fico pensando. Teve um período mais ou menos assim na Bíblia, né? Jardim do Éder. Olha como as culturas se conversam. Elas entrelaçam. Mas aconteceu alguma coisa, o exíldo não fala que o nível do ser humano caiu, agora ele vai pro prata. Começou a ter frio, começou a ter calor, já não era uma primavera permanente, os homens começaram a morrer, começaram a ficar doente e o exíldo vai dizer que agora o nível do ser humano abaixou, ele não vive mais milenamente, ele vive um pouco menos, agora sente frio, agora ele sente calor. A gente mais ou menos vai imaginando de onde que é isso, não é? A idade do bronze foi a idade dos fortes, foi a idade daqueles que lutavam contra as contradições, que começaram a lutar contra o mal, que começaram a lutar a guerrear uns com os outros, foi a idade do bronze. A idade dos heróis é a idade onde as pessoas que defendiam bravamente os outros e que eram grandes heróis que iam para as lutas, que iam para as batalhas. Quando chegou na idade do inferno, olha, quando chegou na idade do ferro, foi quebradeira total, preste atenção. É a lei do mais forte, só que na idade do ferro, os daimons que eram homens que morreram da idade do ouro, veio ajudar os homens da idade do ferro. Olha que coisa interessante. Aqui, os homens que morreram aqui eram os daimons ou daó ou gênio. Como essa idade é marcada por atraso, por morte, por tudo que é ruim no ser humano, eles vêm ajudar as pessoas da idade do ferro. Aí, você fala, ah, mas do que que nós estamos falando? Entre os filósofos gregos, Tales sustentou que todas as coisas estão cheias de deuses e os pitagóricos tomaram esse animismo mais específico ensinando que todo o ar estava cheio de almas, que eles descreveram em termos de demônios e heróis. Essas entidades desencarnadas eram responsáveis por enviar saúde e doença tanto para animais quanto para homens. Tales de Mileto? Sim, Tales de Mileto. Inclusive, você já falou muito sobre ele na sua matéria, né? Eu quero chegar nisso aqui. Tales de Mileto, todas as coisas estão cheias de deuses. Pitágoras, todo o ar estava cheio de almas que eles descreveram em termos de demônios e heróis. E Heráclito, o caráter é o demônio de cada homem. Verdadeiro gênio orientador dentro de cada homem era a alma. Platão, que os demônios são as almas dos mortos, assim como seus contemporâneos serviam como intérpretes entre deuses e os homens. Aristóteles, que todos os homens possuem demônios que o acompanham sistematicamente ao longo da vida. Por aqui você começa a ter uma noção e eu pergunto para você, o Novo Testamento está escrito em que língua? Greta. Greta. A cultura do Novo Testamento é grego. A ideia de daimons que é a mesma Sérgio, é a mesma palavra dos filósofos e poetas gregos. Daimon é a mesma palavra. Pegou ali o espírito da coisa? Relações benéficas podem ser estabelecidas com eles por meio de rituais de purificação e expiação bem como por atos divinatórios e presságios. Os expoentes mais convictos do demonismo na Grécia Antiga foram os estoicos cujo panteísmo e fatalismo permitiu que os demônios fossem representados como experimentando paixões e emoções e prazeres. aí tem esse John Epson do século XIX ele diz no seu livro O Diabo uma exposição bíblica da verdade sobre aquela velha serpente novamente encontramos Platão dizendo todos aqueles que morrem valentemente na guerra são da geração de ouro de exíldo e se tornam demônios preste atenção pessoal e devemos sempre adorar e adorar seus sepulcros como o sepulcro dos demônios Platão de república no livro república em outras palavras no pensamento grego os demônios eram os espíritos heróicos dos mortos muitas vezes considerados deuses que eram adorados quando os ídolos simplesmente os representavam o John Epp está dizendo que os demônios eles eram venerados na cultura grega entendendo que eram espíritos de seres que desencarnaram ou morreram e que vieram ajudar essa era a ideia e por isso que havia muitas pessoas que invocavam demônios com que objetivo de ajuda de auxílio mas o que que a bíblia diz agora eu quero tratar isso aqui com vocês muito interessante e eu vou dar uma informação aqui que talvez vai bugar a cabeça do Lucas ali preste atenção tá estamos terminando a religião um oficial de israel contrasta fortemente com os politeísmos contemporâneos no papel atribuído aos demônios que na bíblia é praticamente nulo a magia foi proibida entre os israelitas desde os primeiros tempos pois já a mais antiga coleção de leis o livro da aliança contém o mandamento não tolerarás uma feiticeira e saúl expulsou os praticantes da necromancia da terra agora olha que coisa interessante da cultura judaica o Giovanni que gosta muito de cultura judaica não é Giovanni você gosta não gosta calamidades e doenças não eram demônios mas Deus haverá o mal em uma cidade e o senhor não a fez amostra e seis o espírito maligno que perturba a saúl é o espírito maligno da parte do senhor primeiro Samuel 1614 antes do cativeiro babilônico os judeus não acreditavam em demônios e nem no diabo aqui está uma questão interessante antes do cativeiro babilônico que foi aproximadamente 606 antes de Cristo a 536 antes de Cristo aqui antes desse período a cultura judaica não acreditava nem em demônios e nem em um diabo por quê? por exemplo nós vamos falar disso semana que vem o Isaías fala do rei de tiro não é isso? mas ele está falando do diabo ele não ele não entendeu nada o Ezequiel a mesma coisa aí você vai falar assim não mas o que que era na cultura judaica preste atenção pessoal na cultura judaica a serpente era a única coisa não real no jardim Adão era real Eva era real o jardim era real os animais eram reais menos a serpente na cultura judaica a serpente não era o diabo a serpente eles vão chamar que é o Yetzir Hara diferente do Yetzir Hatov Yetzir Hara é Yetzir é inclinação Yetzir Hara inclinação para o mal Yetzir Hatov inclinação para o bem então eles vão dizer o seguinte a serpente a serpente não era diabo era a inclinação era simbolizava a inclinação do ser humano para o mal Eva não conversou com uma serpente Eva conversou com a sua própria inclinação então Eva conversou com quem Adão conversou com quem com eles mesmo com a inclinação deles para o mal aí você pergunta mas por que o judeu não acreditava em Lúcifer porque é o seguinte o judeu religiosamente ele era de que religião monoteísta se o mal existe no mundo esse mal só pode vir porque esse mal tem que ser um deus toda origem tem um deus por detrás ora se Jeová é o único deus não existe outros deus mas como é que você explica o mal não foi Jeová que fez por isso que o Isaías e Deus vai usar essa fala dizendo eu o senhor faço bem e faço mal não que ele de fato faz o mal mas ele conversa com o judeu na cultura que o judeu vai entendê-lo por isso que você vai ver ali dizer que o espírito maligno da paz aí isso confunde a cabeça de um cristão porque o cristão vai dizer assim puxa mas como é que o espírito maligno da paz Deus tem Deus tem exército de espírito maligno não Deus não tem mas na cultura judaica eles não acreditavam então eles falavam que era de Deus tudo era Deus não eles não não Newton eles não entendiam eles não faziam essa leitura que Deus permitiu eles diziam que pertenciam a Deus até o mal pertencia a Deus então quer dizer na cultura deles quando eles eliminaram o Lúcifer e eles não acreditavam em demônios então tudo que tem de doença tudo que tem de tragédia tudo que tem de malignidade não tem nada a ver com outro ser porque se for de outro ser esse ser tem que ser um Deus e não tem outro Deus no universo só tem Jeová então tudo é Jeová entendeu Vânia? só que daí um judeu só passou a acreditar na existência de Lúcifer de demônios quando eles foram pra onde? pra onde? o que que era a Babilônia? a terra de Nimrod agora preste atenção preste atenção eu vou dar um exemplo clássico disso alguém leia primeiro crônicas 21 1 quem vai ler? Giovanni outra pessoa leia segundo Samuel 24 1 quem vai ler segundo Samuel 24 1 quem vai ler? a Eliane então primeiro primeiro crônicas 21 1 Giovanni vai ler depois a Eliane vai ler o segundo Samuel 24 1 vamos lá então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel o que que diz que levantou o censo? Satanás Satanás contra Israel e ele moveu Davi contra eles para dizer Ide e enumerai Israel e Judá em primeiro segundo Samuel quem foi que incitou Davi a levantar o censo? Deus em primeiro crônicas quem disse que incitou Davi a levantar o censo? aí alguém o incrédulo Newton vai dizer assim olha a Bíblia tem contradição porque lá diz que foi Deus quem incitou o censo o outro texto diz que Satanás incitou o censo quem está falando a verdade? os dois porque segundo Samuel foi escrito antes do cativeiro primeiro crônicas foi escrito depois do cativeiro quando foi feita uma releitura dos livros históricos o sujeito inspirado por Deus disse não isso aqui foi Satanás não foi Deus a palavra no hebraico é Satan ah Satan percebe? aí você fala assim não mas o Jó está lá no antigo testamento e o Jó fala de Satanás só que Jó foi escrito o livro de Jó foi escrito no quinto século antes de Cristo e a história de Jó aconteceu aproximadamente em 1270 antes de Cristo ou seja o livro de Jó foi escrito mil vai dar quantos anos lá 700 700 então quer dizer o livro de Jó foi escrito 700 anos depois da história de Jó em outras palavras o autor de Jó já foi um autor pós pabilônico então ele assume e você vai observar que nos dois primeiros capítulos de Jó ele usa a palavra Rassatã 14 vezes qual a ideia do autor de Jó de falar 14 vezes a palavra Rassatã para dizer e para confirmar que foi que Satã é um ser mesmo isso é só uma questão para você entender que dentro da cultura judaica não havia demônios até o cativeiro depois que eles foram para lá aprenderam e descobriram tudo aí você fala bem assim Sofia ah mas e a serpente você o antigo testamento ele praticamente todo passa e você não vê nenhuma nenhum registro falando de Satanás só esse caso de crônicas mas nada mais Jó e crônicas você não vê isso nos profetas mas como é que eu sei é João que vai dizer quem era a serpente quem disse que a serpente era o diabo tem aham adversário é só que a palavra se encarnou no 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 vai dizer quem é a serpente foi expulso o dragão a antiga serpente eu só sei que aquela serpente é o diabo por causa de João porque se o apocalipse não é escrito eu nunca saberia quem era aquela serpente quem é essa serpente vamos tirar esse texto de João nunca a gente descobriria que a serpente era o diabo nunca aí você vai cair no no fatalismo do judeu era realmente Yedzer Hará percebe é o João que dá a dica pra nós é a visão cristã continuando não o Yedzer Hará até hoje prevalece o Yedzer Hará esses rabinos que vocês veem por aí pra ele é o Yedzer Hará eles não creem em Lúcifer muito menos em demônios não não existe pra eles não existe olha que interessante tá essa opinião estava tão fortemente enraizada em suas mentes depois do cativeiro e tão geralmente difundido entre o povo que quando o salvador expulsa da imonia os fariseus observavam ele expulsa da imonia por Beuzebú príncipe da da imonia uma declaração com a qual nenhum espanto foi expresso que se o conhecimento da doutrina das posses por espírito humano falecido não fosse geral entre os judeus teria provocado espanto eles aceitaram com naturalidade porque aqui é outra realidade agora olha que interessante pessoal que então era esse Beuzebú príncipe dos demônios lemos no antigo testamento que um dos reis de israel a saber as acasias enviou o mensageiro e diz eles e de consultar Beuzebú deus de ecron se eis o que precisará dessa enfermidade bom se desenfim vamos adiante esse Beuzebú era considerado um deus isto é um daimon isto é um espírito deificado que os judeus como outras nações acreditavam possuir pessoas depois do cativeiro o significado da palavra zebú ou zebú é senhor das moscas o deus que os ecronitas adoravam olha que impressionante a história nos informa que aqueles que viviam em climas quentes onde o solo é úmido como no caso dos ecronitas que faziam fronteira com o mar estavam extremamente infestados de moscas acreditava-se que esses insetos causavam sinomose contagiosa essa doença dos olhos dos cachorros principalmente isso aqui é causado por moscas então a atribuição de demônios as doenças tem esse fundamento deixa eu passar para frente para terminar a aula aqui é aceito como um fato que durante o cativeiro dos judeus na babilônia e a helinização de seu mundo os judeus começaram a interpretar suas próprias escrituras através de novas lentes vamos nos perguntar o que jesus ensinou sobre o hádes por que jesus não esclareceu isso estamos tão acostumados com ouvir a palavra hádes que pensamos que é uma ideia judaica não é assim xéol é a ideia do reino dos mortos mas por que foi traduzido para hádes que é dos gregos por causa da cultura e jesus ensinava sobre isso demônios do novo testamento a demonologia do novo testamento em parte reflete a crença popular contemporânea que aparece também na literatura rabínica e em parte o dualismo atestado na literatura secretária de camurã os demônios são chamados de espíritos imundos ou espíritos malignos como na literatura rabínica acredita-se que eles habitam em lugares baldios terrenos baldios e tudo né eu quero chegar aqui aqui e eu quero encerrar a nossa aula com isso aqui qual a origem dos demônios ok a origem da crença a gente sabe começou na babilônia a origem da cultura a gente sabe começou no oriente médio a questão toda é qual é a origem dos demônios há três suspeitas ou três conjecturas sobre a origem dos demônios primeiro espíritos desencarnados de uma raça pré-adâmica eu vou explicar isso uma teoria popular é que os demônios são espíritos desencarnados de alguma raça que existia antes de Adão seres espirituais separados dos anjos caídos argumenta-se que os demônios existiram em outro lugar em época forma corporal mas agora são espíritos desencarnados em busca de corpos para possuir as seguintes escrituras são usadas para apoiar essa teoria Mateus 12 43 a 44 Marcos 5 10 a 14 primeira é essa segundo espírito dos mortos alguns acham que os demônios são os espíritos desencarnados dos mortos do mal eles estão vagando pelo reino dos mortos em busca de corpos para habitar essa visão não tem suporte bíblico é contradito pela história que o senhor contou sobre o homem rico e Lázaro quando o homem rico morreu ele estava no mundo invisível em um lugar chamado Hades aguardando o julgamento ele também foi informado de que não poderia voltar a esse mundo os espíritos dos mortos malignos vão para o Hades o mundo invisível esperando o juízo final no julgamento do grande trono branco eles assim como Hades serão jogados no lago de fogo isso aí é essa teoria furada mas eu estou apresentando uma teoria é a gente tem que ser honesto na academia você tem que apresentar tudo e a terceira descendência de anjos e mulheres existe a visão que sustenta que os demônios resultaram do relacionamento entre anjos e mulheres terrenas os demônios não existiam antes desse ponto essa visão considera Gênesis 6 como se referindo aos casamentos ilegais entre anjos caídos e mulheres humanas uma descendência foi o Nefilim que alguns acreditam ser meio humano meio angelical há muitos problemas com essa visão não menos importante dos quais Jesus disse que os anjos não se casam tem essas três teorias eu não acredito nessa eu já vocês já ouviram Giovanni que já estudou isso aí vocês que estudaram isso aí vão chegar nisso está em Enoque está em Enoque exato está em Enoque e Gênesis 6 quando fala dos Nefilim então qual é a teoria ah não os demônios são seres humanos são híbridos são seres híbridos dos anjos caídos que casaram com as mulheres e aí eles tiveram filhos e quando esses filhos morreram não foram nem para o céu nem para o inferno porque eles eram híbridos se transformaram em demônios eu não acredito nisso até porque anjo não tem aparelho reprodutor a segunda crença eu acho acho não ela é antibíblica e improvável a primeira crença é o que me eu tenho simpatia e eu não estou dizendo para vocês acreditarem nisso porque é uma comprovação não é agora eu tenho uma simpatia por essa crença de que maneira pelo seguinte quem eram esses seres humanos não eram porque o primeiro homem foi adão existir uma raça pré-adâmica poderia até ter existido há muitos mistérios irmãos há muitos mistérios então que tipo de seres eram esses não eram humanos mas eram seres diz a teoria eram seres que tinham corpos espíritos corpos espíritos não seres humanos mas seres que tinham corpos espíritos e que quando satanás foi expulso a bíblia diz que ele foi expulso para a terra é a teoria é a teoria pessoal isso não está na bíblia o que está na bíblia é que ele foi expulso o que vem depois disso é teoria na expulsão de Lúcifer e seus anjos no planeta tinha essa criação de Deus e que foi cooptado na mesma rebelião contra Deus esses seres cooptados para a mesma rebelião contra Deus 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 os puniu fazendo eles perderem os seus corpos ficando só com o espírito a morte a morte do homem ele perde o corpo não é é a separação do corpo do espírito da alma esses seres não foi uma separação do corpo e da alma porque a morte não existia eles simplesmente perderam os seus corpos como se fosse assim só ficou o espírito é a teoria esses espíritos que perderam seus corpos por causa da rebelião se transformaram em demônios que são esses tais é uma teoria que eu tenho simpatia porque eu acredito que é a mais plausível agora eu quero terminar com isso aqui isso aqui é o último slide quem lê pra nós Giovanni lê pra nós esse último slide por favor a escritura deixa bem claro que os demônios existem mas não nos diz de onde eles vieram embora várias teorias tenham sido apresentadas ninguém sabe ao certo sua origem a bíblia simplesmente não nos diz Deus não escolheu revelar a resposta a questão da origem dos demônios não haveria um propósito prático e também espiritual em fazer isso desde que a bíblia torna o fato da sua existência muito claro isso é o bastante para mostrar a importância de sabermos o que ela revela sobre a sua natureza seus desígnios e métodos malignos assim como a nossa defesa contra eles a bíblia se cala onde a bíblia se cala ninguém pode bater o martelo eu só posso conjecturar eu não posso afirmar mas uma coisa é fato uma é fato anjos caídos e demônios não tem nenhuma relação isso é fato os anjos caídos a gente sabe de onde eles vieram os demônios ninguém sabe aqui está a questão ninguém sabe como ninguém sabe vamos dar uma resposta então ah foram os anjos caídos não não foram os anjos caídos isso é para simplificar uma resposta mas ninguém tem resposta esta é a verdade Vani ninguém sabe a origem dos demônios mas uma coisa é certa não são os anjos que caíram fala Calisto espíritos dos homens mesmo dos homens mesmo Judas 1 6 e há anjos os que não guardaram seu estado original mas abandonaram seu próprio domicílio e tem guardado sob trevas em algemas eternas para o ruído do grande dia então aí a gente entra num monte de teorias que é bom a gente ter essas teorias o Judas vai dizer que os anjos não guardaram o seu estado o seu estado original de santidade não de corpo seu estado de origem qual era a origem deles? santidade qual era o domicílio qual era o domicílio deles? perderam o seu não pode ter impuro no céu foram expulsos então eles perderam o seu estado original que era de santidade e perderam o seu domicílio que era o céu serviu o senhor os demônios eles são seres que existem não sabemos a sua origem mas uma coisa também a gente sabe duas certezas sobre os demônios primeiro que eles não são os anjos caídos segundo que eles precisam estar em algum corpo eles procuram um corpo estão vagando estão estão procurando um corpo para habitar estão aqui exatamente não são seres humanos porque os seres humanos que morreram ou o céu ou o inferno mas eles são eles são seres que de alguma maneira é como se fosse assim Romualdo é como que se a estrutura física nossa fizesse uma uma acropagem como acoplar né o foguete quando ele a cápsula vai acoplar no foguete ele encaixa com perfeição é como se fosse assim os anjos caídos não tem como entrar na gente não tem como a estrutura nossa e dos anjos não tem como acoplar não tem jeito mas parece que os os demônios eles encaixam perfeitamente no ser humano exato eles ficam lá e nem sempre é só um né o texto do legião gente é hoje falamos sobre os demônios fala pastor Sérgio o que vem a ser no caso de Mateus 17 quando levam o pai fala o senhor tem que me recordar o meu filho que é lunático lunático aí em seguida lá no versículo de número 18 Jesus reprendeu o demônio sim lunático e demônio sim a pergunta é qual é a relação entre o lunático filho daquele homem e Jesus se expulsar o demônio do lunático então o que o texto está nos nos dizendo é que o problema mental daquela pessoa foi tomada por um demônio teve uma origem demoníaca é Mateus 17 Mateus 17 então e não só isso esse registro bíblico confirma os registros históricos dos babilônicos e dos egípcios que a loucura estava associada com o demônio que na verdade dona Larissa e dona Leia era associada até o século 19 quando um homem um médico um psicólogo um psiquiatra chamado Dr. Pinel por isso que chama isso o Dr. Pinel disse vamos fazer separação entre o que é espiritual e o que é natural que é loucura então então nós estamos falando do século 19 se você pegar o pós-dilúvio nós estamos falando de seis mil anos seis mil anos com esse histórico que todo lunático é demônio pô até agora alguém disse não nem sempre aqui tem uma definição de lunático vamos lá provavelmente é uma pessoa que sofre um psiquiatra que é uma doença nervosa que ataca a intervália sim pode aparecer todo o jogo alguma que a gente se toma um psiquiatra um conhecimento de reino queda do chão combustão movimento de colírio sim espuma aham aham exato então isso 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 e faz todo esse esse é o E essa esse show pirotécnico exatamente não é isso que o doutor Pernel fez no século 19 tem louco que é louco mesmo e tem louco que não é louco ele ele só está sendo a mente ocupada por um espírito maligno podemos entender assim algumas coisas algumas vezes eu percebi que alguns quando chegam ali com fisioterapia com loucura com coisa mais forte eles tem ações que são ações internas eles não abrem para entrar uma ação interna dentro dele e a gente nesses casos claro tem o CAPS que também o pedica o teatro mas é uma coisa interna tem alguns que permitem através de ações internas que seriam isso que permite a entrada do sim sim é interessante que uma pessoa possessa se ele tomar um calmante o físico fica calmo mas não o seu espírito só o físico que fica calmo mas o demônio está lá dentro ainda ele só não tem reações porque o físico está amortecido está dopado amém pessoal